O jogo foi no Ginásio Arrudão, em Francisco Beltrão. O primeiro gol saiu com quase sete minutos de jogo, quando o Laranjeiras abriu o placar, após um contra-ataque rápido, finalizado por Iam. O Marreco chegou ao empate, após esse lance em que a arbitragem marcou o pênalti ao favor do time da casa. Douglas Capa foi para a cobrança e deixou tudo igual. Mas os visitantes abriram vantagem novamente nesse belo gol, de longe, marcado por São Pedro. Final da primeira etapa, 2 a 1. Na segunda, o Marreco igualou o marcador nesse lance, finalizado por Café. O gol da vitória, o terceiro dos visitantes, chegou após essa cobrança de escanteio de Carlos, em que a bola desviou em Vitor. Final, 3 a 2, Laranjeiras. O jogo da volta está marcado para o próximo sábado, dia 12, em Laranjeiras do Sul.